O Xuxo é o autor do gol mais rápido do campeonato, o Bahia dá a saída, acompanha, mas o time do Fluminense fica com a bola. Veja o reloginho, o zagueiro Lima faz o lançamento longo, agora, a Hilton recebe, numa bonita jogada, veja só, se livra de um zagueiro e cruza da direita. Renato, vai lá, faz de cabeça, acompanha, é agora, tudo isso em 23 segundos. A bola nem toca na rede, foi o único gol do jogo, Bahia 0, Fluminense 1.